Oi pessoal, tudo bom? Ótimo dia a todos vocês, obrigado aí por assistir o vídeo. Se vocês ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no canal, porque hoje tem muita novidade legal. Hoje nós vamos focar aí exclusivamente em plantas floridas, tá? Vou mostrar as plantas, vou falar sobre o cultivo e vou falar também do preço que elas estão à venda. Vamos começar com esse belíssimo exemplar de Dendróbio nobile rosa, olha só gente, o vaso bem cheio, tá? Planta aí espetacular. Saindo pessoal por R$ 39,90, tá? Uma planta epífita, você pode cultivar em casquinha de pinos, em cachepô de madeira, pode plantar no toquinho, vaso de plástico. Ela gosta de luz, bastante luminosidade, mas sem pegar o sol direto, nas horas mais quentes do dia, tá? O solzinho da manhã é ideal para essa planta. Tá vendo aí, ó? Cheio de brotações, já tá pronta, já tá se preparando para a floração do próximo ano, né? Esses brotos que estão nascendo agora serão os brotos que irão florescer no ano seguinte. Então tá aí, ó. Vaso cheio de Dendróbio R$ 39,90, tá? Se tiver interesse, o link tá aí na descrição do vídeo. O que mais nós temos aqui em floração? Olha só gente. Falenopsis estriata. Gente, olha o espetáculo da floração dessa planta. Dessa daqui, gente, veio 3 unidades somente. Então quem tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo. Valor da Falenopsis, gente, R$ 44,90. A gente vai mandar ela do jeitinho que está aqui. Vamos mandá-las com flor. Ainda falando de Falenopsis, eu vou mostrar primeiro as variedades que estão disponíveis para hoje. Depois a gente fala de cultivo e como você manter essa planta maravilhosa. Falenopsis amarela pintada. Olha só gente, que coisa bonita. Essa daqui, gente, ela pode dar variações. Algumas um pouco mais pintadas, outras um pouco menos. Mas, no geral, a tonalidade é bem próxima dessa que eu mostrei. Dessa veio 6 unidades. O mesmo valor do anterior. R$ 44,90. E tem uma aqui mais do que especial. Que é essa vinho aqui, gente. Olha só, ela é ao contrário. Vem que ela se amarela com pintas vermelhas. Ela é vermelha, um vinho com as pintinhas amarelas. Belíssima. R$ 49,90. Única que veio, tá gente? Único exemplar. Falenopsis exóticas, tá? Entrando aí no catálogo. Falando um pouquinho do cultivo da Falenopsis. Ela tolera ambientes mais escuros. Olha a folhona dela, que bonita, gente. Pelo fato de ser uma planta com folhas bem grandes, ela consegue captar luz, mesmo em ambientes onde tem pouca luz. Por isso ela é conhecida como orquídea de apartamento. Orquídea de ambiente interna. Então tá aí, ó. Cuidados especiais, tá gente? Ela gosta de umidade, mas ela não gosta de ficar sempre molhada, tá pessoal? É diferente uma coisa da outra. Ela gosta de bastante água, mas ela gosta de ter as suas raízes completamente secas entre uma rega e outra. Como é que a gente sabe? Pela coloração. Quando as raízes estiverem brancas, já tá na hora de molhar. E coloca o dedo no vaso também, pra ver se tem umidade ou não. Sentiu sequinho? As raízes estão brancas, a umidade acabou. Pode molhar novamente, tá? Outro cuidado bem interessante, tá gente? Toma cuidado, que essa planta tende a juntar água aqui, ó. Tá? Ela junta água nessa roseta. E esse acúmulo de água pode fazer com que a planta sofra ataque de fungos e apodreça. Pelo fato de ela ficar muito tempo molhada, tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Então tá aí, belíssimas falenopsis entrando aí no catálogo. Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, de uma planta que não é uma orquídea, mas é uma prima. Olha só isso aqui, gente. São as bromélias. Belíssimas, belíssimas, belíssimas. Vieram aí duas colorações, ó. A vermelha e a amarela, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Deixa eu cortar aqui pra tirar do vaso e mostrar pra vocês. Bom, começando pela vermelha. Belíssima, belíssima, belíssima. R$44,90. Olha que folhagem espetacular, tá? A floração, então, nem se fala, né, gente? Muito bonita. A bromélias, gente, ela tende a juntar água aqui no meio. Não se preocupem em relação a mosquito da dengue, esse tipo de coisa, né? Zica. O pessoal tá com bastante medo desse tipo de doença, né? Que esses insetos atraem. Mas essa água que junta na bromélia, ela não atrai esse tipo de mosquito, tá? Então, foi comprovado aí que ele não atrai o mosquito e ele não prolifera na aguinha da bromélia, tá? É uma planta que ela tem uma característica epífita. Então, ela pode ser cultivada em toquinho de madeira, esse tipo de coisa. Tanto é que na natureza nós vemos aí, normalmente, plantas dessas aí em cima de árvores. Mas tem que tomar cuidado com a falta d'água. Ela tem uma folhagem um tanto quanto mais sensível em relação a uma orquídea, tá? Mas é planta espetacular. Ela vai muito bem em climas a menos, mais fresco e vai ainda melhor em climas quentes. Vou mostrar a amarela pra vocês. Bom, pessoal. Então, tá aqui a amarela. Olha a coloração das flores dessa planta, gente. Uma haste aí, bem vermelha, né? Muito bonita. Muito bonita mesmo. A folhagem em si já é um espetáculo à parte. Dá o mesmo valor da anterior, tá? Quem tiver interesse aí, ó. Tem seis disponíveis de cada um. O cultivo, gente, é igualzinho da anterior, tá? Mesma coisa. Não tem diferença, não. Também é epífita. É ambiente, gosta de um ambiente bem claro, sem pegar sol direto. Super tranquilo de cuidar. Certo? Temos aqui também, gente. Olha só que bonito, hein? Lélia junguiana variedade alba. Com flores. Gente, isso aqui é uma planta extremamente rara, tá? É uma lélia de porte pequeno. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que coisa bonita, gente. Uma planta pequenininha e uma floração mais do que exuberante. Deixa eu ver. Tem um aroma doce, muito gostoso. Não é forte, mas é muito bom. Chegou uma caixinha com seis unidades, tá, gente? Dessa planta aí, sai a R$119,90. Cultivo. Também epífita. Vai bem em toquinho de madeira, em lequinho de madeira, cachepô, vaso com substrato. Ela aprecia bastante claridade, mas sem pegar sol direto nas horas mais quentes do dia, tá? E a umidade tem que tomar cuidado com excessos, tá, gente? Boa parte das orquídeas, hein? Elas acabam morrendo porque a gente perde a mão e acaba molhando em excesso, tá? Então tá aí, ó. Lélia junguiana alba. Chegou aí. Quem tiver interesse, o link também vai estar aqui embaixo. Pessoal, a próxima planta aí, ó, também em floração. Vídeo hoje especial só com plantas em floração, ó. É a Belara Tahoma Glacier. Olha aí, gente. Planta belíssima. Está com haste. Essa em questão está com duas, tá? A planta em si está bem bonita. Sai por R$49,90. Também com flores, tá? O link que vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, gente, é o link onde vocês vão para a categoria do nosso site, onde mostra todas as plantas com flor, tá? Então dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Lembrando que nós temos fretes promocionais para vários locais do país em compras acima de R$120,00, tá? Eu vou passando aqui na bancada enquanto eu vou explicando aí para vocês. Então, por exemplo, o pessoal que mora em São Paulo, comprou R$120,00, vai pagar o frete bem baratinho de R$6,00. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em compras acima de R$120,00, o frete sai por apenas R$8,00, tá? Não importa a quantidade de plantas, tá? Pode ser... Vamos supor, comprou duas plantas, deu R$120,00, vai pagar esse frete. Se comprar 30 plantas, vai pagar o mesmo frete, tá? Não tem aumento. É uma forma aí de a gente agradecer o carinho de todo mundo aí que está acompanhando o nosso trabalho, né? Os nossos clientes aí tão fiéis aí, semanalmente, mês a mês, né? E gente que faz compra aí, bem dizer, quase todo dia, né? É muita confiança no nosso trabalho, então a gente tem mais é que agradecer todo esse pessoal, tá? Todos vocês, na verdade. Para quem mora aí no Espírito Santo, o frete sai por R$15,00, tá? Acima de R$120,00 em produtos. Você que mora em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também sai R$15,00. Goiás e Distrito Federal, o frete sai por R$8,00 somente. Bahia sai por R$15,00 o frete, acima de R$120,00. E Pernambuco e Ceará sai por R$25,00 o frete, ok? Os demais estados não tem o frete promocional, mas quem comprar sem o frete promocional, ou seja, escolher lá a opção de PAC ou SEDEX sem ser o frete promocional, leva mais um brinde, tá? Todo mundo que comprar ganha um brinde, quem porventura escolher o frete normal, né? Que seja PAC ou SEDEX, leva mais um presente aí da loja, tá? Ou seja, dois brindes aí. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, contate-nos, use o campo aqui de comentários do YouTube, tá? Para poder tirar suas dúvidas. Nós estamos aí à disposição e aguarde que logo, logo teremos aí outros vídeos com plantas belíssimas aí. Certo? Muito obrigado, forte abraço e até mais!